E para quem está esperando chuva nesses próximos sete dias, como já vem acontecendo nas últimas semanas aqui em Currais Novos, a expectativa é muito positiva segundo a previsão do tempo. A gente checou os principais portais meteorológicos do Brasil nesse momento e todos dão um indício de chuvas nos próximos sete dias aqui para Currais Novos. Segundo o portal Climatempo, por exemplo, a previsão de pancadas de chuva da segunda até o próximo domingo. Esse portal trabalha com a probabilidade da previsão se concretizar. O dia com a menor probabilidade é justamente hoje, segunda-feira, com 67%. Se a gente for avançando até o final desta semana, a partir da quinta, esse percentual vai para casa dos 90%. Sempre com a expectativa de pancadas de chuva à tarde e noite após a presença de sol, como a gente está vendo na gravação dessa reportagem nas primeiras horas do dia. Todos os dias deverão apresentar chuvas. A notícia boa para o interior do estado, nessa primeira quinzena de março, é que nós tenhamos chuvas em bons volumes acontecendo pelo menos até o dia 20 desse mês. Então, nós poderemos ter aí uma recada mais expressiva dos açougues, principalmente na grande cidade. Muito obrigado.